Pessoal, vamos falar da revogação do salário mínimo de engenheiro. Olha só que coisa, hein? Essa notícia foi sugerida pelo disjuntor libertário. Obrigado aí quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falei já sobre essa MP, MP 1040, que é aquela MP do ambiente de negócios, eu falei outro dia, e justamente eu falei que a melhor parte da MP era aquela parte lá no final que revogava um monte de lei, colocava um revogaço ali, um monte de lei sendo revogada. Essa MP já passou na Câmara e agora vai para o Senado, né? E aqui, lógico, esse site é um site Sindicato dos Engenheiros. Meu amigo, que coisa, hein? E, lógico, eles estão reclamando porque revogou o salário mínimo profissional dos engenheiros. Olha que coisa. Eu procurei aqui no site o salário mínimo profissional do engenheiro. é de R$ 9.900 por 8 horas de jornada e R$ 6.600 por 6 horas de jornada. Que coisa. Enfim, confesso para vocês que eu nem sabia que tinha esse negócio de salário mínimo de engenheiro. Eu digo para vocês, ninguém respeita esse tipo de coisa. Não tem lógica nenhuma isso daí. E é uma besteira completa porque você sabe, no final das contas, tal como o salário mínimo global, o salário mínimo universal, aquele de mil e poucos reais, esse salário mínimo aqui só tem um objetivo também, que é tirar do mercado quem está iniciando na carreira, né? Porque, é lógico, o salário mínimo não obriga o empregador a pagar aquele valor. Obriga o empregador a fazer uma escolha. Ele pode te contratar por aquele valor ou pode não te contratar. Então, no final das contas, como o mercado tem uma demanda relativamente pequena por engenheiros e muita gente sendo gerada nas faculdades, o que acaba acontecendo é muito simples. Se eu tenho que pagar mais caro, eu vou querer contratar um cara com mais experiência. Não vou botar vaga para quem está começando. Vou contratar vaga, vou botar vaga para quem está mais adiante na carreira. Porque, né, já que eu tenho que pagar isso mesmo, repara, o salário mínimo, a lógica que as pessoas pensam é totalmente errada. Elas acham que, ah não, como o salário mínimo é esse, significa que o patrão vai ter que aumentar o salário das pessoas para passar daquele patamar, vai ter que aumentar o que ele... Não, não é assim que funciona. A escolha do patrão... Ninguém é obrigado a contratar ninguém. Então, a escolha do patrão, do empresário, é ou eu posso contratar aquela pessoa por aquele salário ou eu não vou contratar aquela pessoa por aquele salário. E, no final das contas, o que acontece é isso. Como o salário é mais alto, as pessoas começam a procurar gente que tem mais experiência, tem gente à vontade no mercado. Se eu posso pagar... Se eu vou ter que pagar aquilo mesmo... Em tese, se eu tivesse uma vaga... De repente, eu tenho uma vaga para alguém que não precisaria ter muita experiência. Poderia ser uma pessoa iniciante, recém-formado, não teria problema nenhum ter isso. Mas eu não posso pagar um salário mais baixo para essa pessoa. Eu tenho que pagar aquele salário mínimo. Então, se eu tenho que pagar aquele salário mínimo, eu posso ir no mercado e procurar uma pessoa que já tenha experiência, que já tenha um conhecimento, que vai aceitar aquele salário, porque é um bom salário, 10 mil por mês. Então, eu contrato aquela pessoa com mais experiência e pronto. E aí, o pessoal fica reclamando. Ah, eu saio correndo aí, procurando emprego, eles exigem experiência de seis meses, experiência... A culpa disso é do salário mínimo, é dessa restrição de salário. Você conseguiria um emprego certamente melhor, mais fácil, se você aceitasse receber menos que o salário mínimo. Só que o empregador não tem essa opção. Ele não pode te oferecer esse salário menor do que o mínimo. Mesmo que ele te oferecesse, se você aceitar, ele sabe que você pode depois entrar na justiça e exigir aquilo, então, na prática, ele não pode fazer isso. A única coisa que resta ao empregador é falar, bom, já que eu vou ter que contratar alguém por esse valor mais alto, eu vou querer alguém que tenha já mais experiência, que tenha mais tarimba, que já seja um funcionário mais reconhecido. E isso é o lado ruim dessa história de salário mínimo. Ela justamente prejudica as pessoas que têm menos experiência, que têm menos conhecimento profissional, dos recém-formados que estão entrando agora no mercado de trabalho. É uma lei extremamente preconceituosa, uma lei que prejudica demais a sociedade, justamente porque ela impõe esse custo em quem está começando. A pessoa começar ganhando menos do que esse salário mínimo é ótimo pra ela, porque, ah, não, mas isso aí já é pouco, se eu ganhar menos que isso, eu não vou ter dinheiro nem pra comer e não sei o que lá. Olha só, no final das contas, o salário mínimo real é sempre zero, porque quando você está desempregado, o seu salário é zero. Então, no final das contas, essa é a escolha que você tem. O que acontece? Tem muita gente aí que toparia ganhar pouco no início da carreira pra fazer contato, pra começar a aprender, pra entender a profissão na prática. Isso é uma coisa difícil, gente. Se você acha que você sai da escola, seja do segundo grau, seja da faculdade, sabendo a profissão, não, já sei, já tenho diploma, já sei fazer tudo. Você está redondamente enganado. Quando você começar a fazer a coisa na prática, tem muita coisa que você tem que aprender ainda na prática. Então, é um excelente caminho pras pessoas conseguirem o primeiro emprego, mesmo que ganhando pouco, com vistas a ter uma evolução profissional no futuro e continuar, e aí sim você ter cacife pra fazer uma... ter uma evolução salarial. Ganhar um salário melhor, procurar um emprego melhor, procurar alguém que te pague um salário maior, porque agora você já tem uma experiência, você já está conhecido. Eu fiz um vídeo sobre isso, explicando esses detalhes do porquê o salário mínimo é ruim, lá no meu outro canal, no Ancapsu Classic, o vídeo é Salário Mínimo Ajuda o Trabalhador. Está bem explicado esse ponto lá, né? Então, e lógico, da mesma forma, o salário mínimo do engenheiro também é uma excrescência completa que não faz sentido nenhum, com a vantagem, pelo menos, de que todo mundo ignora isso. E ignora mesmo. E eu vou te falar, na prática, aí ele fala que o... Você quer sindicato, né? Para o sindicato eles querem... Acham isso lindo, né? Aí ele fala que não mais... Mesmo que o mercado... Eles até falam aqui que o mercado totalmente ignora esse salário, mas, em tese, os empregados, os engenheiros, podem entrar na justiça contra as empresas. Isso não acontece com engenheiros. Ou é muito raro de acontecer com engenheiros. Por quê? Porque o fato é que engenharia é um mercado deste tamaninho assim que todo mundo conhece, todo mundo aqui no Brasil. E o cara que entrou com uma ação na justiça de sacanagem... Veja, é aquilo que eu falo. Se você combinou um negócio com o seu patrão e o patrão não cumpriu, é seu direito a entrar na justiça. Todo mundo entende isso. Se ele não cumpriu o que ele combinou, não tem problema nenhum. Agora, o caso do salário mínimo. É muito comum essa situação. O patrão combinou com você. Olha só, não tem como pagar um salário mínimo. e vou te pagar o salário mínimo do engenheiro, que é de 6 mil, 9 mil e brau aqui. Vou te pagar, sei lá, 5 mil por mês. Você aceitou. No momento que você aceitou, meu amigo, depois de você entrar na justiça, requerendo, ah, não, mas o salário mínimo era 9 mil e eu quero receber os negócios. Isso é uma sacanagem. E você sabe, todo o processo no Brasil é público. O processo judicial é público. Então, as outras pessoas, quando forem te contratar no futuro, vão certamente olhar isso. Isso já é padrão em toda empresa, checar o trabalho, o passado jurídico das pessoas que elas vão contratar. Então, ela vai olhar para isso daí e vai ver aquele caso. E certamente isso é algo que desabona a sua contratação. Se vai ser algo que vai te impedir de ser contratado, eu não sei. Como eu falei, não é o mero fato de você abrir um processo contra seu patrão. Se você realmente combinou um negócio com ele e ele não cumpriu, as outras empresas vão entender. Realmente era o seu papel entrar na justiça contra isso. Agora, se você aceitou um salário mais baixo e depois entrou na justiça alegando que tinha salário mínimo, claramente isso mostra que não é muito bom contratar você. Então, palavra contrato é algo que sempre foi algo muito forte em qualquer área. E veja, esse tipo de pesquisa na justiça do trabalho, toda empresa faz. Não acha que não faz, não. É que nos cargos mais baixos, o pessoal que ganha salários menores, tipicamente eles não levam muito isso em consideração, porque tem uma rotatividade muito alta, eles sabem que todo mundo vai entrar na justiça mesmo, então eles não se importam muito com isso. Agora, para esses cargos mais altos, engenheiros, diretores, o pessoal que tem um salário maior, certamente esse tipo de coisa é feito. Então, não é que você não possa entrar na justiça contra o seu patrão. Se você realmente foi sacaneado pelo seu patrão, você deve entrar na justiça. Mas esse tipo de coisa, a sua palavra tem que valer. Se você combinou um negócio e não cumpriu, meu amigo, e entrou na justiça para achar que ia ganhar um dinheirinho fácil, você pode complicar a sua vida profissional no futuro. E no final das contas, essa notícia aqui só mostra o quão bom foi esse revogaço da MP1040. Eu já tinha falado sobre essa MP, dá uma procurada, a MP do ambiente de negócios, realmente foi ótimo, por ter retirado esse monte de besteira, que até o próprio sindicato reconhece, que esse negócio de salário mínimo para engenheiro já não funciona há muito tempo, já não é obedecido há muito tempo, não tem mais nenhuma lógica. Pessoas contratam abaixo, acima desse valor, ainda bem. Porque se as empresas não estivessem aceitando contratar abaixo de R$ 9.900 por mês, o que ia acontecer é que o pessoal ia formar e sequer ia conseguir começar uma carreira profissional. É o que eu falo, salário mínimo só prejudica o trabalhador. Não ajuda em nada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.